Música Está no ar mais um Antenados na Geral, quero agradecer muitíssimo a Deus pela sua audiência, pela sua presença, é muito bom ter você aqui. Espero que esse programa possa fazer muito bem a sua vida, porque iremos falar sobre a palavra de Deus. A gente sabe que há muitas literaturas, muitos livros bons por aí, quem sabe você está lendo aí a República de Platão, ou quem sabe você está lendo aí a Divina Comédia de Dante Alighieri, ou quem sabe o Paraíso Perdido de John Milton, ou até mesmo a Utopia de... agora esqueci o nome do... quem é? Tu lembra, Filó? Mas são tantos livros que bons por aí, mas hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a nossa regra de fé. Muito bem, para participar do programa de hoje sobre cristão e a tristeza, eu convido ele, que é teólogo e também filósofo, Armando Ribeiro, bem-vindo Antenados na Geral. Boa tarde a todos, Thomas Moros, Thomas Moros. Ah, me lembrou muito bem, Thomas Moros. Vamos conversar sobre um assunto extremamente importante para os dias de hoje, vamos estar aí debatendo e vamos pedir que Deus esteja iluminando a gente nisso aí tudo. Muito bem, para participar também e me ajudar aqui falando sobre cristão e a tristeza, ele que é pastor e teólogo, o Max Cassim, bem-vindo Antenados. Obrigado, Pablo, sempre bom estar aqui, principalmente com esses debatedores aí, com os grandes amigos aqui, com certeza vai ser aí um debate muito bom. E ele também, que é bacharel em teologia, pós-graduado em teologia da Missão Integral, é pastor de jovens na Primeira Igreja Batista de Saquassu, Renan Fernandes. Bem-vindo também mais uma vez. Obrigado, Pablo, sempre uma grande alegria estar aqui reunido com amigos, né? E mais uma vez eu rogo ao Espírito Santo de Deus que possa nos conduzir nessa tarde. Muito bem, vamos lá então falar sobre a tristeza cristão. Hoje a gente vê uma mensagem, a gente sabe que onde está sua ênfase, ali estará sua teologia, né? Eu vejo muitos cristãos enfatizando que o crente, ele tem que sempre viver com uma vida erguida, otimista, que não pode passar por problema, que ele não pode passar por nenhuma derrota. Mas nas escrituras a gente vê ali, você vê o profeta fugindo para dentro de uma caverna, você vê o profeta fugindo de uma mulher pedindo a morte, correndo para dentro, debaixo de um zimbo. E no Novo Testamento você vê o apóstolo Paulo dizendo, olha, temores por fora, tremores por fora, temores por dentro, né? Quem me levará do corpo dessa morte? Você vê tristeza no Novo Testamento de cristãos ali sofrendo através da perseguição. Você vê o próprio Cristo, o Getsemane ali com depressão profunda a ponto de sair sangue da própria pele. Como que o cristão deve lidar com a tristeza da vida? Ou a tristeza é causa de um pecado, a tristeza... Como é que é essa relação do cristão e a tristeza? O cristão pode passar por tristeza na vida, pastor Armando? Claro que pode, ele é um ser humano. Nós vivemos hoje uma sociedade onde alguns fatores fazem com que as oportunidades de tristeza cresçam, né? Então você tem uma sociedade extremamente volátil, você tem uma sociedade que te dá vários elementos com os quais você precisa ter para ser feliz. Você tem uma sociedade extremamente materialista, você tem uma sociedade pautada em relações e não, na verdade, em autoconhecimento, em conhecimento entre as pessoas. E todos esses elementos, eles são degraus para um momento de tristeza. Você falou muito bem com relação à questão da igreja. A gente, às vezes, tenta dar uma ideia de que o cristão, por ser vitorioso, ele não passa por tristezas. E a tristeza, ela faz parte da vida humana. Você tem que se tratar... Quando você trata a relação da tristeza, você tem que tratá-la na mesma perspectiva que você trata a relação da felicidade. Porque são dois estados que você vai passar, por um e por outro. Sábio é aquele que consegue trabalhar a tristeza e trabalhar a felicidade. Então, me parece que a ideia principal é de que nós entendemos na tristeza um elemento de derrota. Quando, muitas vezes, a tristeza nos leva a refletir mais o que estamos vivendo. Então, a gente tem que estar... Aos pouquinhos, a gente vai conversar mais sobre isso, mas tem esse tipo de entendimento. Aquele lance do já e ainda não. Será que entra? Por exemplo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Somos mais do que vencedores pelo aquele que nos amou. Nós já estamos assentados na mesa do pai, né? Já vencemos. O diabo é um inimigo derrotado. Então, assim, a perspectiva, Renan, será que a gente pode ser mais otimista em relação a isso? Apesar de tudo aquilo que a gente vive como consequência do pecado na sociedade que a gente vive. Tem até um pastor amigo meu, nosso também, Antônio Carlos Clark, que ele sempre diz que a vida é dura, curta e incerta. É interessante isso, que de fato a vida é dura, curta e incerta. Mas, ao mesmo tempo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque já estamos com Cristo, sentado com ele, se olhar para uma ótica atemporal, nós já estamos salvos, né? Vivendo na glória de Deus. Então, Pablo, é muito importante a gente entender e frisar que a tristeza, ela é o estar e não o ser da vida, né? Você fica triste em alguns momentos e é natural, é fisiológico, é humano. O problema é quando essa tristeza, ela deixa de ser estar e passa a se tornar o ser. Quando alguém se torna um ser triste, né? Um ser depressivo, aí é algo realmente que se deve tomar muito cuidado e se deve preocupar. Porque a pessoa que ela é triste na sua natureza é uma pessoa infeliz, ela é uma pessoa amargurada, ela é uma pessoa sem perspectivas, ela é uma pessoa pessimista, que a gente costuma sempre dizer, daquele tipo de pessoa que olha o copo sempre meio vazio, nunca consegue olhar o copo meio cheio. A pessoa que é uma pessoa triste, que não está triste, mas que vive a sua vida na tristeza, ela sempre vê o pior das coisas, ela nunca consegue enxergar uma possibilidade boa nas coisas. E assim também vai ser dentro do evangelho. Ela vai buscar enxergar no evangelho coisas ruins, coisas pessimistas, porque o seu caráter foi construído dentro da tristeza. Então, esse é o grande perigo. Porque quando uma pessoa, a tristeza evolui do estar para o ser, é o primeiro passo para um quadro depressivo. E o quadro depressivo, a depressão, Pablo, é um dos sintomas, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma das doenças que mais mata no mundo. No Brasil, para você ter uma ideia, segundo a pesquisa do DataSus, que é o organismo de pesquisa do Sistema Único de Saúde, estima-se que aproximadamente 26 pessoas cometam suicídio por dia no Brasil. Ou seja, mais de um brasileiro por hora comete suicídio no Brasil. E tudo começa por conta de uma tristeza. Tudo começa quando a tristeza deixa de ser um momento, deixa de ser estar para se tornar um ser. Quando começa a tomar conta da vida da pessoa. E aí ela precisa de fato de uma ajuda especializada para poder conduzir a sua vida. Muito bom, né, Max? O Renan está mencionando aqui sobre o estado de ser e não... A tristeza é um momento, é uma fase. Até pode ser uma oportunidade de crescimento, de aprendizado na própria vida, né? Como é que você entende a tristeza e o cristão? Conforme foi falado aqui pelo pastor Armando, a questão é... A tristeza faz parte do ser humano, sai da nossa vida. Momentos alegres, momentos tristes. E aí, como foi dito pelo pastor Renan, é o estado. O problema é que as pessoas, às vezes, se prendem à questão de ser feliz a algo. E não a ser feliz por ser feliz. Um exemplo, você vai pegar alguém que tem tudo na vida, vamos dizer assim, entre aspas, tudo na vida e é infeliz. Você vai pegar uma outra pessoa que não tem tudo que aquela outra pessoa tem, é uma pessoa feliz. Quer dizer, como é que isso se dá? Porque aí entra naquele versículo que Paulo fala que o povo pula. sei viver com todas as coisas, sei me contentar com pouco e com muito. Quer dizer, porque a minha felicidade não está presa a algo. Minha felicidade porque eu sou feliz. Vai vir momentos de tristeza, aí entra uma velha ditada que os antigos diziam que você não pode impedir do passarinho pousar na tua cabeça, mas pode proibir ele de fazer um ninho. Quer dizer, tristeza vem, porém eu não vou dar vazão à tristeza para que aquilo não se torne um mal pior dentro de mim e não me torne uma pessoa pior. Quer dizer, a tristeza vai vir, o pastor Armando que deixou bem claro aqui, saber administrar, isso é a palavra essencial, saber administrar isso, saber viver lidando com as situações. Quer dizer, tristeza vai vir, não é porque nós somos crentes que nós não somos, não vamos passar por momentos, é, não vamos passar por momentos tristes, porém entendendo que não pode ser deixado levar por isso. Bacana, então chegamos à conclusão que o cristão pode ficar triste, mas quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para poder reter o que é bom de uma tristeza e vencê-la na nossa caminhada? Como é que a gente pode ensinar o nosso amigo aí que nos assiste, ou amiga, ou irmão, a família que nos assiste nesse momento, que pode estar passando por um momento de tristeza, por circunstâncias das mais diversas, por perdas, por frustrações, por alguma situação, alguma enfermidade, alguma coisa que abateu o coração dela com alguma tristeza, como que ela deve lidar com isso para vencer essa angústia, essa tristeza que assola o coração dela, que impede dela ser alegre ou feliz nas outras circunstâncias da sua vida, na sua caminhada cristã? O próprio Salomão vai dizer que melhor estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. A gente pensa que isso é alguma coisa do festa e luto. Não, porque no luto a gente vai refletir muito mais na vida do que no momento de festa. Festa você não quer lembrar de nada, mas quando há uma tristeza, um momento difícil, você para para rever alguns conceitos, você para para rever algumas atitudes, você para para refletir mais na vida. situações que você passa, de repente, assim, que no instante, por exemplo, você passa por uma situação de alguém com uma arma na sua cabeça. Você sai dali diferente, querendo ou não, porque, pô, você vai pensar, caraca, eu vou valorizar mais pessoas, tempos, porque eu poderia estar agora morto. Então, quer dizer... O Robert McShane, no João capítulo 11, falando sobre a Lázaro, é interessante que ele bota no tempo do sermão dele, ó feliz enfermidade que conduz a alma até a Cristo. Interessante, né? Ele arrancar da morte uma felicidade, porque aquela morte foi para a glória de Deus e conduziu o povo que estava ali ao redor, pelo menos alguns, até o próprio Cristo. Então, uma tristeza que... A tristeza, ela pode ser vista, quando nos chega, de duas formas. Como ponto final ou como uma oportunidade. Estar triste pode ser a oportunidade de você ter uma ótica mais aberta acerca do mundo e ser usado por Deus com relação a isso. Estar triste pode ser um estado de sensibilidade às coisas que acontecem no mundo. Então, eu não acho que você deve ficar imparcial ou você, adiante de uma situação da sociedade brasileira como um todo, de uma morte que não poderia ter acontecido, de uma criança. Esta sensibilidade que nos dá uma certa tristeza, ela é importante. No Salmo 94, tem uma passagem que eu acho bastante importante com relação a isso, que eu acho que é um dos primeiros degraus para que a gente possa nos curar com relação a uma tristeza que possa se transformar na depressão e aí pode nos levar até a morte. Quem se levanta por mim contra os maus? Quem enfrenta por mim os malfeitores? Se o Senhor não viesse em meu socorro, em breve eu habitaria no silêncio. Um dos primeiros problemas da tristeza é que você tem um momento de silêncio, mas o próprio salmista está demonstrando que você tem a presença de Deus para te cuidar nessa situação. Porém, um dos grandes momentos de cura para a tristeza é justamente você não calar ela dentro de você. E aí a comunidade cristã, a igreja, as pessoas, os irmãos que estão próximos podem ser o alívio de Deus para esse tipo de dor. Aí vem o grande desafio, é saber qual é o estado de saúde da comunidade chamada igreja. Será que nós, às vezes, estamos tristes e vamos para a igreja com uma máscara de felicidade, de sucesso, da coisa do ô glória, ô vaso, você está bem. Só vitória. Dessa questão do só vitória. E isso nos esconde aquilo que estamos por dentro. Porque foi falado sobre a questão da depressão e isso é detectado dentro de quem trabalha diretamente com esse mal. Muitos daqueles que suicidam não chegaram no extremo da depressão, muito pelo contrário, nem aparentam socialmente que estão deprimidos ou que estão tristes com alguma coisa. É interessante o que o Armando falou aqui no início sobre não amarrar a tristeza dentro de si, mas colocar ela para fora. Até, acho que não sei se foi você que postou que o choro ruim é o choro contido. Isso, isso. O pior choro é aquele que é contido. O pior choro é aquele que é contido. É importante a gente botar para fora que a cura está aí também, nas relações. Deus escolheu ali, acho que o Tiago fala sobre isso, sobre confessar uns aos outros. A pedagogia do relacionamento que Deus usa o próximo para ser curado, para curar a própria alma. E essa coisa que acontece todo dia, que o cara só vitória e está repreendido, não aceita, isso é um perigo. Pode trazer até um prejuízo para a própria pessoa dizer que eu não aceito isso na minha vida. Está repreendido, está amarrado. A teologia do determinismo é um câncer dentro da igreja, Pablo, porque ela cria uma geração de crentes mentirosos que falam o que não passam nem perto de pensar em viver. Essa história do eu não aceito isso para a minha vida, de eu determino que isso não vai acontecer, isso coloca a pessoa num patamar que ela não tem condições de estar. Ela coloca ela no nível de Deus, porque quem determina alguma coisa é o Senhor, quem escolhe alguma coisa ou não é o Senhor. E sabe, Pablo, as pessoas acham que só as coisas boas vêm de Deus. Acham que a doença foi o diabo que colocou. E às vezes o Senhor nos permite, eu até ontem estive pregando na igreja de um amigo, na Cib de Santa Cruz, até mandar um abraço para a galera lá da comunidade do Rolas, em Santa Cruz. Estive pregando lá, pastor Ivan, pastor de lá. E eu tive a oportunidade de estar falando sobre isso. A gente acha que só vem de Deus as coisas boas. E às vezes, coisas que na nossa perspectiva são coisas ruins, são bênção de Deus para nossas vidas. Às vezes, Deus nos permite passar por um quadro de enfermidade para nos ensinar alguma lição. Eu fiquei 23 dias internado para fazer uma cirurgia na perna. No meu primeiro dia de seminário, eu quebrei a perna em três lugares, Pablo. Eu ia para o seminário à tarde, jogando bola de manhã, quebrei a perna em três lugares. Fiquei 23 dias internado, perdi duas disciplinas no seminário. Atrasou. E aí, naquele momento, você fica como? Caramba, por que isso? E aí você passa 23 dias refletindo só você e Deus internado. E você começa a entender algumas coisas que são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento no futuro. Às vezes, o pneu do seu carro furou e você reclama que aquilo está acontecendo, mas Deus está te livrando de um acidente lá na frente. Então, a gente precisa entender que algumas coisas que a nossa perspectiva são ruins podem ser bênção e livramento de Deus na nossa vida. Até uma doença pode se tornar um milagre, porque às vezes a pessoa morre por conta de uma enfermidade que não foi descoberta. Mas aí ele descobre aquela doença, fica triste porque está doente, mas não. Deus está dando livramento porque você está vendo a doença no começo. Então, você vai ter a oportunidade de ser curado, de ser tratado e não vai morrer simplesmente do dia para a noite. Então, às vezes, Deus coloca também situações adversas para que nós possamos aprender, sermos abençoados e abençoar outras pessoas. Muito bem. Esse foi o resumo do primeiro bloco que já foi para a conta. Tem umas três pela frente. O papo vai rolar muito aqui no Antenados na Geral. Você que está aí presente, gostando, querendo aprender, não saia daí porque o Antenados volta já, já. Estamos de volta aqui com o Antenados na Geral falando sobre cristão e a tristeza. Você já ficou triste algum dia na sua vida? Angustiado? Como que você lidou com isso? Então, esse é o papo de hoje. Estamos tratando aqui das tristezas que passam, que permeiam, que correm algumas vezes pelo nosso coração e em Deus estamos aqui aprendendo como tratar delas. Lembrando que você pode participar anotando o telefone da Boas Novas que passa debaixo da sua telinha. Salve ele aí no seu Android, no seu iPhone. Queremos a sua participação. Envie uma mensagem de texto, pergunta, sugere temas. Nós queremos aqui tratar das dúvidas e das demandas do seu coração. Muito bem. Ter esse programa também vai para o nosso canal do YouTube. Você vai poder revê-lo novamente. Participe, comente, dê um joinha. Queremos você aqui no Antenados. Pastores, vamos lá. Interessante que o Renan terminou ali falando sobre tristeza, sobre alguma lição que a tristeza traz para a nossa vida. Quais são outras? Vamos falar aqui de outras lições que a tristeza pode gerar na vida do cristão. Qual a formação de caráter, amadurecimento. O que mais a gente pode falar sobre esse momento? Para o camarada que está ali nos ouvindo, a família, o homem, a mulher, o jovem, o adolescente, chega, meu Deus, essa situação que eu estou passando, então, não é tão ruim assim, não. Eu posso tirar algo bom, posso tirar um aprendizado, posso tirar um crescimento, posso tirar uma lição boa que vai servir para mim e para aqueles que estão ao meu redor que quando passar, eu também vou ajudar a consolá-los. Quais outras lições podemos tirar de uma angústia, de uma tristeza? É, pá, são muitas. Muitas. Para mencionar todas. Daqui a pouco eu vou acabar a tristeza. É tanta lição boa que eu vou acabar a tristeza. Eu não quero te pegar assim. É, na verdade é isso. É meio paradoxo mesmo. Porque, por exemplo, o Pedro, na carta que ele escreve, ele vai escrever, acho que é a primeira Pedro, a primeira carta, ele vem falando sobre sofrimento, ele vem explicando para que cada tipo de sofrimento serve. Tem sofrimento que serve para você ser mais crente, tem sofrimento que serve para você ser mais santo, tem sofrimento que serve para melhorar teu relacionamento contigo mesmo, tem sofrimento que serve para melhorar teu relacionamento com Deus, tem sofrimento que serve para melhorar teu relacionamento com o próximo. Então, tipo assim, é uma lista sem fim. Por exemplo, o Tiago vai dizer que para transformar o nosso riso em pranto, que as pessoas às vezes não conseguem entender isso, que o transformar riso em pranto ali é você sentir o peso do que você era, para onde você iria e que, assim, no quebrantar ali você venha se arrepender. Tipo assim, pô, eu vivo uma vida a lavanter de qualquer maneira e acho que, pô, Deus está me aprovando em tudo. Quando eu tenho a consciência do que eu estou fazendo de errado, aquilo me gera uma tristeza. E aí Paulo vai dizer que a tristeza gera o arrependimento e o arrependimento se manifesta a glória de Deus. Então, quer dizer, tem essa tristeza. Tem a tristeza que vai gerar a manifestação da glória de Deus que vai ser a tristeza que vai gerar o arrependimento. Então, enfim, tem aí a lista. É o tipo da questão que te remete a entender qual a origem da tristeza. Porque também tem tristeza que não vale a pena. Você vive num mundo, por exemplo, com uma identidade consumista muito grande. E você percebe pessoas que estão tristes porque não compraram o seu Rolex, porque não tem o seu Louis Vuitton, não tem a sua bolsa Louis Vuitton, porque não compraram um carro do ano. Quer dizer, esse tipo de tristeza, me desculpe, é pífia. Eles não são felizes. Você está criando um monstro para dentro de você. Agora, tem outros tipos de tristeza, como aquela que é evocada no livro de Jó. Quer dizer, Jó é um homem perfeito no âmbito do cumprimento da sua religião. Jó é um homem perfeito no âmbito do cumprimento moral da relação dele com seus empregados. Jó é um homem perfeito no cumprimento da relação dele com a sua esposa, ainda mais, mesmo que ela tenha mandado ele se matar por conta disso, e com seus filhos. Jó tem uma característica protetora. Então, nós nos perguntamos, mas por que que então Jó, sendo tão perfeito a ponto de Deus, chamar a atenção do diabo a esse tipo de exemplo, ele cai em profunda angústia. Porque existia algum aparato importante de Deus a Jó para que ele fosse transformado. Ele vai ser realmente transformado na certeza. E aí não são os amigos de Jó que vão salvá-lo. Porque os amigos de Jó, na sua representação religiosa, na sua percepção religiosa, ao invés de ajudá-lo, eles tentam encontrar em Jó um pecado com o qual eles não vão achar. esse também é um grande problema às vezes, quando você vai ajudar alguém que está numa situação como essa, porque você pode chegar de forma preconceituosa entendendo que ele está assim porque ele tem algum pecado por detrás dele. E não é isso, a vida, ela traz tristezas. Demoral, causa e efeitos. Exatamente. E aí o que que você tem na vida de Jó? Você tem na vida de Jó uma restauração que não elimina aquilo que ele era, mas acrescenta aquilo que ele não concebia. a relação de Jó com Deus era uma relação através dos seus atos. E ele começa então a entender Deus através de uma relação direta com ele. Deus se manifesta na tristeza. Deus tem amplo canal de comunicação quando você está triste. Por quê? Porque você já não tem mais a que ou o que se defender de si mesmo. Então você tem que entender que existem alguns momentos de silêncio, de deserto, como a igreja gosta muito de levantar, que são momentos onde você tem que se assentar e ouvir. E nós somos uma sociedade que ouve pouco e fala demais. E as respostas, Pablo, nem sempre são as respostas que nós queremos ouvir. Eu gosto muito de usar isso. Eu tenho uma mensagem que o tema da mensagem é Passando Pelo Vale e eu prego sobre a história de Ezequiel, no capítulo 37, que ele vai até o vale de ossos secos. E é muito interessante porque no capítulo anterior você vai ver Ezequiel pedindo para Deus um exército porque eles estavam cativos, prisioneiros e ele pede para Deus um exército. O pedido dele foi esse e aí Deus leva ele para dentro de um vale onde só tinha gente morta. Então às vezes Deus responde as nossas orações de uma forma que a gente acha que não é aquilo que a gente quer ouvir. E porque a gente é mimado, que essa é a grande verdade, nós somos filhos mimados de Deus porque a gente não quer o que o nosso pai quer para a gente, mas a maioria das vezes a gente quer o que a gente quer, tanto que nas nossas orações a gente não pede o que a gente precisa, a gente pede o que a gente quer e na oração do Pai Nosso Jesus ensina a gente a pedir pelas nossas necessidades. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, mas a gente não quer o pão nosso de cada dia hoje, a gente quer o pão de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, a gente quer acumular, a gente quer a padaria inteira, a gente quer ser o dono da padaria. Então nós somos filhos mimados, então a gente não consegue entender que às vezes a melhor resposta de Deus não é aquilo que a gente quer ouvir. e isso acaba gerando também uma tristeza, mas não por culpa de Deus, por culpa do nosso egocentrismo. Nós somos extremamente egocêntricos, nós achamos que nós somos o centro do mundo, que todas as coisas cooperam para mim, por mim, entendeu? Não para o bem daqueles que amam a Deus, mas por mim, porque eu quero. É interessante falando sobre isso que há muitas lições na tristeza, é claro que a gente não exalta a tristeza porque também tem essa teologia que coloca o cara, auto-comiseração, que é a teologia da carmelita dos pés descalços, franciscana, da flagelação de Lutero ali, que o cara tem que sofrer, que se você sofrer, Deus está contigo também, o equilíbrio das coisas. Até Tiago fala que alegrai-vos quando passar por várias provações. A Bíblia afirma, bem-aventurado que eles são perseguidos por amor ao meu nome. Jesus também fala ali no sermão do monte. Mas, aprender a encaixar o equilíbrio nisso. é você não exaltar a tristeza, mas ao mesmo tempo tirar pérolas dela. E não escondê-la. E não escondê-la. Eu acho que esse que é o maior problema dos dias de hoje porque é a questão de esconder. Justamente porque o que paira no ambiente cristão nos dias de hoje é que se você falar que você tem uma luta, você tem uma dificuldade, você tem uma tristeza, você está em pecado. Porque o evangelho triunfalista que é pregado nos dias de hoje é que você vai vencer sempre. Sempre. Sempre vencerá. Só que aí os pessoas às vezes esquecem também que tristeza também faz parte de vitórias. O percurso da vitória, né? A via era dolorosa para chegar até lá o trono de glória. Até a glorificação. Então, quer dizer, a via era dolorosa, a via crucificação, teve que ser a gota de sangue, o final foi aquilo, mas teve que passar por esse caminho. Então, às vezes, as pessoas só querem chegar lá, mas não querem passar pela via. E às vezes vai ser via tristes. Perguntaram para Jesus, se tu és o filho de Deus desse daí. Ele não desceu, né? Não, não vou descer. Então, ele foi para a cruz. Sim. E assim, como já até falaram de Jó, dos amigos de Jó, na minha opinião, foram os amigos de Jó que inventaram a teologia da prosperidade, né? A teologia do, você está sofrendo por conta de um pecado. Se você está sofrendo é porque tem um pecado na sua vida. E aí a gente inventou essa teologia do para de sofrer, achando que o crente não sofre, que o filho de Deus ele não sofre. No entanto, Jesus vai dizer uma palavra completamente diferente disso e a gente não entende isso como promessa de Deus. E é uma promessa de Jesus. Jesus vai dizer que no mundo a gente vai ter o quê? Aflições. Mas tem de bom ânimo, porque é possível vencer. Não se entrega. Paulo fala Timóteo também isso, né? Aqueles que querem viver integramente padecerão perseguição. Exato. Exato. E a questão de você ter o cristão eu percebo que alguém que está numa relação próxima a Deus ele passa a ter uma das grandes heranças dessa relação que é a sabedoria. O livro de Eclesiastes quando ele está lá no capítulo 3 ele está determinando que existem contrapontos da vida. Existem momentos de vida, de morte, de guerra e de paz, de alegria e de tristeza. E aí o que você tem que ter dentro de todo esse processo? Como é que você passa por isso com integridade? E o mais importante de tudo, rapidinho que quem está escrevendo isso é um cara que está extremamente amargo. Amargo. Exatamente. Como é que você passa por isso com integridade? Porque existem dois grandes riscos. Se a tristeza nos é um risco que pode nos jogar à depressão a felicidade nos é um risco quando ela nos coloca à ilusão. A felicidade pode nos tirar da realidade desse mundo e fazer com que nós não a entendamos como uma benção divina. Porque tanto felicidade quanto tristeza no mundo de hoje são resultados justamente dessa relação louca que a sociedade tem tido com efemeridade. O sociólogo Zygmunt Bauman tem um livro muito interessante que é O Mal-Estar da Pós-Modernidade que ele aplica justamente isso essa vontade hedonista de ter tudo de uma relação não ser perene das coisas que precisam passar e passar rápido desta fome instantânea de tudo que passa por si ela acaba causando justamente esse tipo de sensação as felicidades são breves. basta ver como hoje o carnaval ele não é mais de uma semana ele é quase de 21 dias porque a quarta-feira de cinza ela tem que estar bem para lá porque em todo processo há um término. É interessante que o Armando está falando aqui sobre o valor de uma causa que você não comprometeu o conteúdo em meio a toda dor a fidelidade que a fé tem a ver com fidelidade eu sempre digo que o valor de uma causa não é determinado pelos benefícios que essa causa pode proporcionar mas pelo preço que você está disposto a pagar por ela que ela te representa então a tristeza a angústia a aflição elas não são capazes nem tem força nenhuma para nos arrancar de nós aquilo que nós temos de maior valor que é a esperança Paulo fala isso em Romanos capítulo 8 quem poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus será angústia a dor as aflições perseguição nada poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus Jesus falando também é bem-aventurado feliz são os que tem fome e sede de justiça no caso é justamente aqueles que se tristecem por virem justiça porque havia uma guerra crise uma crise política uma crise econômica ali tão grande que havia gente pauperma ali miserável e serão fartos esses que passam por isso e não como diz o Armando não compromete não se corrompe não abram mão da daquilo que elas não acreditam em meio a tanta dor e a mensagem da igreja primitiva era mais justamente devido a perseguição ser fiel até a morte quer dizer você vai passar por todos os momentos mas vai com ela até a morte o problema é que a gente perdeu completamente essa perspectiva a gente vive a gente vive o evangelho só nosso né e essa essa questão da teologia do triunfalismo ela cria uma geração de crentes extremamente fracos porque na primeira tribulação ela não aguenta e Jesus fala no evangelho de Mateus no capítulo 7 aquele que ouve pois as minhas palavras são como a casa sobre a rocha né quando vem a tempestade ela não cai agora aquele que ouve mas não as pratica que é o caso da maioria da igreja brasileira ela ouve o evangelho são ouvintes são devotos de Jesus não são seguidores de Jesus não são discípulos de Jesus então elas não praticam as palavras de Jesus são como a casa plantada na areia quando vem a primeira tempestade esse crente ele quebra porque ele foi convidado não pra procurar Jesus por ele ser senhor da sua vida mas porque ele é um beneficiário ele é um beneficiário ele é o dono da padaria então ele vai estar sempre fornecendo alguma coisa então parece que se a teologia da pré-tribulação estiver errada a peneira vai ser forte vai ser dura vai ser dura por isso que o céu liga de surpresa vamos orar você que está sofrendo na tribulação e acho que não vai não vai passar não vai ser fiel meu irmão ora pra que os pré-tribulacionistas estejam com razão não passar pela tribulação que se não já era muito bem vamos para um break estourou um minutinho aqui o papo só está crescendo tem mais três blocos aí pela frente não saia antenados volta já já antenados exagerados está de volta aqui para o terceiro bloco eu trouxe uma esperança para você dizendo que tem três blocos mas não são três não são dois mesmo então o tempo está remindo mesmo né disseram para mim que o dinheiro já não tem mais 24 horas 16 olha aí é forte isso aí está bom aproveitar você que está aí na sua casa ama o evangelho ama a Deus ama a palavra ama Cristo meu filho aproveita enquanto é tempo para fazer a obra de Deus porque em breve muito em breve aquele que vem virá e não tardará esse programa programa anuncia a verdade a volta de Cristo estamos aqui para exaltar a palavra de Deus então essa é a minha palavra para você nesse momento pastores vamos lá falar um pouquinho sobre tristeza e cristão como entender a depressão muitas pessoas pensam que depressão é um assunto espiritual que é demônio que é macumba que é colocam tanta coisa em cima da depressão que parece que agora as pessoas estão entendendo um pouco melhor sobre a depressão o que é a depressão como é que interpretar a depressão então Pablo o ser humano ele gosta de culpar o demônio em todas as coisas quando a mulher a primeira mulher Eva peca primeira coisa que ela faz quando Deus pergunta por que você comeu isso aí foi a serpente que o Senhor criou que me deu aí o negócio o homem quando Deus pergunta Adão o que você fez foi a mulher que você me deu o ser humano ele está sempre procurando uma muleta para se apoiar ele sempre busca alguém quem culpar um álibi o ser humano está sempre em busca de um álibi e o demônio ele é o maior de todos os álibis eu fico imaginando as vezes o diabo olhando e falando assim caramba dessa vez eu sou inocente dessa vez eu não fiz nada eu estou quietinho aqui no meu canto mas o cara virou o diabo de si mesmo pois é por muito tempo algumas doenças psicossomáticas inclusive algumas doenças de forma doenças de cunho fisiológico por exemplo ô meu Deus a convulsão que causa convulsão não é convulsão é epilepsia por muitas vezes a epilepsia foi tratada como manifestação demoníaca e não é eu já tive oportunidade de estar numa igreja e eu tenho curso de brigada de incêndio de NR23 de cuidado de pessoas fiz enfermagem e uma vez eu na igreja tomando um café e aí quando eu desci do café tinha um menino no chão se debatendo e o pessoal em volta ah que bom que você chegou a hora aqui por ele que ele está endemoniado eu falei peraí abre cheguei perto do menino vi que ele estava convulsionando eu falei peraí ele está endemoniado não fiz os procedimentos lateralizei ele para que ele pudesse voltar e recuperar a consciência mas por existem além da fisiológica existem psicosomáticas como é o caso da depressão transtorno de ansiedade síndrome do pânico que são tratadas como enfermidades de cunho espiritual e não são eu fui acometido ano passado por uma síndrome do pânico no estágio 1 a síndrome do pânico tem vários estágios tem o estágio 1 o 2 e o 3 o estágio 1 é aquela pessoa que ela está no meio da sociedade ninguém sabe que ela tem síndrome do pânico mas ela tem que é o que é o transtorno de ansiedade é aquela ansiedade quase que descontrolada eu fui parar 3 vezes no hospital com todos os sintomas de infarto chegava lá a médica falava pra mim você está melhor do que eu mas era a minha cabeça que estava me dizendo aquilo isso é natural poxa pastor você está dizendo que você é pastor e teve síndrome do pânico sim eu sou um ser humano o problema é que a gente se blinda dentro de uma pseudo capa de espiritualidade e acho que a gente está isento de qualquer coisa e não estamos Pablo nós somos seres humanos normais e a gente não adianta responsabilizar o diabo por conta dessas coisas as vezes a nossa vida ela é tão corrida ela é tão esbaforida que a gente esquece de cuidar da saúde e aí isso acaba tomando a gente então isso faz parte da vida se eu não cuido do meu transtorno de ansiedade isso poderia evoluir para uma síndrome do pânico nível 3 que é onde a pessoa já não sai mais do quarto ela fica trancada porque ela tem medo de todas as coisas e da síndrome do pânico nível 3 ela vai evoluir para uma depressão então a depressão ela não surge do dia para a noite ela vai paulatinamente silenciosa se manifestando e você calar permite que ela vai te empoderando interessante Armando que o Renan falou sobre a espiritualização de tudo as vezes acontece isso mesmo por exemplo ali nas escrituras como Jesus desce do barco do lago de Genezaré e vai expulsar um demônio do garoto que pegava parece que o demônio pegava e jogava na água no folder para destruir aquilo ali será que pode ser considerado uma epilepsia? porque naquela época Jesus curou muito catarata expulsou muitos muitos que diziam que era demônio mas era ataque epilético como é que a gente pode entender isso? era ataque epilético? era demônio? a minha perspectiva é muito distante daquele eu prefiro entender que ali era uma carga espiritual prefiro entender isso por outro lado vamos mais distante Elias quando pede para morrer ele está deprimido é porque possessão e depressão podem acontecer sobre um ser humano depressão opressão estou falando ações espirituais ou ações naturais elas vão acontecer em pessoas voltando lá em Elias e trazendo para nós aqui a questão do sucesso também é uma questão hoje muito complicada na sociedade o que é sucesso hoje? uma das coisas que faz com que Elias caia em cansaços e peça depressão é o excesso de situações com as quais ele foi obrigado a lutar e aí num certo momento ele se fecha se fecha a ponto inclusive de achar que somente ele conseguia entender o que Deus queria para o seu povo e aí mais uma vez Deus demonstra que existem outras pessoas que não apenas ele um dos grandes riscos da depressão ou um dos grandes riscos da tristeza é justamente o isolacionismo as pessoas quantos pastores sabem disso casais que não estão indo bem na sua relação esposas que tem um marido com as quais elas não tem uma relação boa há muito tempo porque se perder o amor e esse casamento continua existindo muito mais sobre um tom social sobre um tom moral do que realmente sobre o tom divino que é a relação de amigos irmãos e amantes e isso vai continuadamente não se tratam tem vergonha de dizer pensam duas vezes tem medo do que a igreja vai pensar sobre isso e no final às vezes quando pode haver uma ação da igreja já é tarde demais nós temos que deixar de sermos preconceituosos conosco querido olha você vai ter vitória e você vai ter derrota na vitória você tem Deus na derrota você tem Deus porque isso é um plano da nossa vida isso não quer dizer que quando você tem a vitória você é melhor do que todos e quando você tem derrota é pior do que todos essa é uma questão que a gente precisa ter o equilíbrio a questão da depressão inclusive tem depressões que são oriundas de elementos químicos de tratamentos químicos a questão por exemplo da bebida no sentido do alcoolismo é a fuga de uma realidade então todos esses elementos são tratáveis a partir do que? de eu e você do toque da conversa do diálogo e da busca de cura sobre isso falou-se aqui sobre suicídio eu queria dizer a vocês que pastores estão se suicidando por um argumento às vezes muito opressivo da igreja sobre esses pastores com os quais são transformados e às vezes se vestem assim mesmo e não querem jogar para fora isso mas são transformados em super heróis então você olha um pastor do púlpito e você acha que ele é tudo de bom em matéria de comportamento de vida de saúde de pensamento e você está olhando para uma pessoa exatamente igual a você e você dá a esta pessoa cobranças com as quais ela não vai conseguir resolver e esta pessoa ou o pastor deveria também ter a hombridade de falar o seguinte olha tem coisas que eu não consigo tem coisas que eu não faço achei engraçado uma vez a minha filha perguntando se o pastor podia tirar férias ou seja qual é o tipo de personagem que está sendo criado no meio da igreja muito boa a colocação do Armando aí foi um resumo teológico psicológico aí Bessoa tem certeza que você que está aí assistindo foi edificado por essa palavra também diga aí Max sobre essa depressão também o que você enxerga aí eu costumo dizer o seguinte Pablo ansiedade é excesso de futuro estresse é excesso de presente e depressão é excesso de passado as pessoas carregam uma bagagem que já era para ter deixado para trás e aí eu gosto muito daquele livro do John Boone o Peregrino que ele vai falando justamente disso das bagagens que você vai ter que ir deixando para trás ele na prisão é ele na prisão para você ter uma ideia do que ele está dizendo a profundidade de linha de filosofia que ele estava querendo dizer naquela linha para extrair a verdade do que ele estava vivendo quer dizer ele estava preso porém preso ali sem ter bagagem nenhuma nas postas enfim pode parecer uma loucura porém preso porém infeliz era o que ele estava a felicidade não estava presa é e aí entra também naquilo que Paulo vai deixar bem claro algo que parece meio louco deixando para trás deixando as coisas que para trás fica se está para trás já deixa aí não tem gente que carrega uma bagagem nas costas isso daí acaba como o nome diz depressão isso vai acabando atulhando a pessoa e a pessoa vai começar a se afundar naquilo ali e ela vai se afundando de tal forma que aí entra no que já foi falado aqui o do não pedir socorro por quê? porque é tratado às vezes como um demônio é tratado às vezes como qualquer outra coisa menos como um ser humano normal e isso acaba dificultando muito e aí quando vem já vem no ápice tipo assim num momento que não dá nem de repente para salvar e aí gera gera em consequência disso o suicídio que é algo que a igreja tem que começar a falar sobre isso tem que explorar mais esse assunto deixar isso bem claro que isso está acontecendo constantemente e a gente sabe que o suicídio quem comete suicídio não quer morrer o suicídio é como se fosse um grito de socorro por quê? porque não tem com quem falar e ele chega num ápice tipo assim vou fazer se eu faço isso alguém me ouve só que ele vai se tira a vida aí as pessoas que estavam ao redor aí começam a dizer poxa como é que eu não percebi por que que eu não vi por que que eu não conversei por que que eu não dei atenção a igreja tem que também tratar justamente isso aí é aquilo que o Soren Kierkegaard que a gente estava conversando fala né que o suicídio não é a adoração à morte mas é a perda de amor pela vida isso é complicado agora sim pensando que a depressão a angústia a tristeza não é sempre algo demoníaco diabólico é claro que as forças espirituais negativas podem se utilizar disso para poder se alimenta disso para poder exercer a sua vontade então significa que o cristão tem problema de repente ele frequentar um psicólogo um psiquiatra tomar um remédio que ainda tem essa resistência isso não é um problema isso é uma solução a fé ela tem poder para poder um dos benefícios da fé é levantar o cara também psicologicamente mas se a fé não resolver desiste isso a pessoa pode fugir para um e as pessoas pensam que o fato de ir para o psiquiatra é maluco não é o psicólogo é aquele cara que vai tratar contigo na conversa quando ele vê que saiu disso ele vai te caminhar ao psiquiatra porque o psiquiatra é o único que tem a condição e o poder na caneta de te liberar um medicamento um relaxante um calmante é ele quem dá para você ter uma ideia Pablo eu fiz psicoterapia que é o acompanhamento do psicólogo quando eu tive essa crise de ansiedade a minha psicóloga me indicou ir à psiquiatria para que? ah pô o pastor estava doidão não, ela me passou um calmante para eu dormir porque é onde eu tinha as crises eu deitava para dormir e a cabeça não parava ela ficava turbilhão de coisa ao mesmo tempo então eu não dormia eu comecei a apresentar quadro de insônia e aí a pessoa quando não dorme também ela adoece e de forma muito acelerada então eu tomava aquele remédio para relaxar para desligar a minha mente e eu consegui dormir e eu fui melhorando aos poucos fui melhorando aos poucos é indispensável a ajuda de um profissional existe uma até o pastor Renato César conhecido nosso uma vez ele no gabinete viraram para ele e falaram pastor tem uma menina ali fora que está passando mal está precisando da sua ajuda aí ele ué então leva ela para o médico eu não sou médico e aí ele falou não não é não é essa coisa no final das contas a menina estava endemoniada né aí falaram que ela estava doente mas tem essa ideia de que a pessoa está adoecida leva no pastor e tem um profissional específico para cuidar da enfermidade um irmão às vezes na igreja às vezes tem um médico na igreja e você leva para o pastor gente pastor não é curandeiro pastor não é rezador pastor vai orar vai orar com fé crendo que Deus pode operar sim mas por que que Deus vai descer do seu alto sublime trono para curar a sua dor de cabeça tem remédios para que isso aconteça então qual é a lição que a gente deve dar primeiro vamos lá vamos tentar resolver pela palavra vamos resolver pela fé pela oração se o negócio não deu jeito é psicólogo é psiquiatra é remédio será que é assim que a gente tem que tratar como é que a gente tem vai caminhando com os dois os dois juntos é porque senão o cara também acaba descrendo que o poder do evangelho pode curar a alma uma vez eu peguei uma situação que a menina ela é realmente depressiva o problema causando problema no casamento tudo o médico foi lá passou medicamento a garota melhorou aí veio alguém da igreja e falou não isso é o diabo vamos orar para tomar o remédio o casamento da garota quase que acabou aí eu fui conversar com ela conversar gabinete aquela coisa toda e aí fui conversando ela não eu tomava o remédio parei eu falei parou por que? não porque a irmã mandou parar eu conheço história de pessoas que morreram morreram porque pararam de tomar remédio porque o profeta falou que ele estava não estava tendo fé esse bloco foi para a conta vamos fazer um resumo no quarto e último bloco você que está aí aprendendo sobre cristão e a tristeza não saia porque o antenados volta já já antenados na geral está de volta aqui para o quarto e último bloco falando sobre cristão e a tristeza você que chegou agora esse foi o papo não importa se você não pegou os outros dois blocos nós colocaremos esse programa no nosso canal no youtube que é muito importante a sua participação enviando perguntas enviando sugestões de temas queremos aqui abordar o melhor para a vida para a vida da igreja para que a igreja cresça na graça e também no conhecimento pastores falamos um pouquinho de suicídio mas vamos tentar resumir o suicídio todo mundo que se suicida vai para o inferno porque tem isso todo mundo que se suicidou está no inferno existe no ar pessoas que falam que o suicídio é um decreto é um como é que eu posso dizer é um ingresso é um ingresso é um passaporte é um passaporte é um passaporte para o inferno mas eu vejo pastores aí que se suicidaram o filho do Rick Warren que é pastor também que foi pai testemunhou de um bom testemunho da vida dele só que ele diz que não aguentou tanta tristeza que ele conviveu que ele deixou um bilhete e falou não aguento mais estou indo como é que a gente pode entender isso eita é um silêncio é um grilo aí passou você vai essa é uma resposta que adequa a sabedoria porque se eu for na literalidade e chegar e colocar agora que sim porque existe uma passagem bíblica que diz que sim eu posso estar dizendo ao telespectador eu posso estar dizendo ao meu amigo que o filho dele que se matou está no inferno agora e eu não quero ser porta voz disso homicídio não é apenas o cara mas se o cara comer mal se o cara pecado eu não estou aqui eu não vou ficar em cima do muro Deus ele relata o teu coração que você é a minha vida ele relata o teu coração que você e o ato do suicídio é algo que vai contra Deus isso não quer dizer que o suicida tenha ido para o inferno porque eu não tenho a categoria divinal de dizer que ele foi existe 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 existem aquelas condições todas que acontecem naquele espaço de tempo com as quais elas são invisíveis a minha sabedoria então eu prefiro ir por um outro tipo de caminho apesar de tudo nós vivemos e o que a gente precisa ter e eu acho que houve tu surfas eu já surfei eu espero que um dia eu volte a surfar mas quando Deus se deu os mares não era apenas para que você os visse era para que você se relacionasse com a natureza isso é um dos elementos muito importantes na tarefa de nos fazer vencer a tristeza falou-se sobre o demônio às vezes o demônio se utiliza de certas alegrias muito mais do que de profundas tristezas porque na tristeza às vezes você vai encontrar a resposta porque aí é que é a grande questão como é que eu me curo disso primeiro conversar com um amigo o nosso maior amigo é Deus quantas vezes Davi coloca em seus salmos dizendo cara você sumiu você não conversa mais comigo que silêncio é esse mas Davi é insistente em falar com ele porque percebe nele a capacidade dele próprio responder as suas angústias como você vê a perspectiva com a qual você mesmo levantou sobre Cristo que suando sangue clama ao Pai dizendo se possível afasta de mim esse cálice mas se não for que seja feita a tua vontade porque aí tem uma grande diferença sobre a nossa esperança que é aquilo que Paulo disse que se Jesus Cristo não houvesse morrido na cruz e ressuscitado em vão seria a nossa fé eu tenho que acreditar que eu possuo uma fé que não é uma fé pautada na religião mas é uma fé pautada na esperança e que por pior que sejam as vezes situações que eu passo aqui na terra eu teria um júbilo maior nessa relação que eu já posso ter com quem é com o próprio Deus com o próprio Cristo então voltando a pergunta para não fugir dela a Bíblia aponta um elemento sobre o suicida como sendo um elemento de perda da salvação de ida para o inferno porém porém eu quero que que existem outras formas de nós e teria que ser mais aprofundada ainda um estudo sobre as passagens para a gente determinar isso agora também se eu digo para você que você se matar você vai para o céu eu posso estar aqui também cooperando para um monte de morte sob um obstáculo de covardia de enfrentar a vida a gente não precisa enfrentar a vida viva porque a vida vale a pena e é rapidinho você passa 70 80 anos daqui a pouco você vai para o céu para ter uma relação com Deus tem dois minutos vamos resumir aqui Max e Renan com um minuto cada um pode ir é a palavra do Armando é a palavra pertinente a gente precisa buscar a vida Jesus é vida Deus é vida ele nos deu vida então que vivamos com consciência que vivamos com sabedoria que vivamos com fé e que busquemos sempre valorizar a vida que o Senhor nos deu e esse é o caminho para que nós tenhamos a vida em abundante a vida abundante que Jesus fala que é a vida eterna então viva a vida aproveite a vida mas não viva a vida de forma displicente viva a vida conforme o Senhor quer que você viva 30 segundos Max deixa aí uma colocação você que de repente pode estar aí nos ouvindo possa estar de repente com esse desejo no seu coração de tirar a sua própria vida não faça isso antes de qualquer coisa procure alguém de sua confiança converse desabafe a vida é uma só e essa vida que nós vivemos ela é muito boa e como o Cristo nos deu a vida ela é para ser vivida conforme foi falado aqui vivida para a glória e honra do nome dele maravilha pastores quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui foi uma benção o papo de hoje tenho certeza que você que está aí nos assistindo também foi muito abençoado obrigado a você que nos assiste obrigado Brasil Deus abençoe você e um beijo grande até a próxima ao som de Cezinha Beliene nosso amigo com os seus povos e os seus dons toda a vida